Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, se for a sua primeira vez, e tocar também o sininho das notificações, para você poder receber todos os vídeos que é postado aqui no nosso canal, tá bom? Pessozinho querido, nesse vídeo nós vamos falar de unhas efeito veludo. Para quem é mais antiga aqui do canal, a gente fazia unha de veludo bem, bem diferente do que agora estão fazendo, é lógico, né? Com a tecnologia, com as novidades que estão chegando, agora dá para fazer a unha de veludo tranquilamente, tá? Há algum tempo, as unhas de veludo estão ficando loucas. Unhas de efeito iridescente, que imitam a textura e o acabamento do veludo raspado. O que você precisa saber, é que não precisa necessariamente ir a manicure para fazer essa new art. Mas você pode fazer facilmente em casa e nas unhas naturais. O que você precisa é do esmalte certo. Olha aí a unha que o Franco está colocando para vocês verem, tá? O que falta para recriar o esmalte com efeito aveludado? É justamente o esmalte magnético, para sermos exatas aqui, tá? Você provavelmente já ouviu falar dele, né? Quando as unhas dos olhos de gato estavam na moda. Bem, se você já tem o esmalte da sua cor favorita em casa, já está no caminho certo para fazer essa manicure super brilhante e também glamurosa. Olha que unha linda aí, gente, para vocês verem, tá? Outro ponto a favor desse tipo de manicure é que você não precisa de unhas muito compridas para realçá-las e também fica bem com todos os formatos, amendoados, redondos ou quadrados. Bom, unhas de veludo, como fazer o esmalte efeito veludo, gente. Uma dica, se decidir fazer unhas aveludadas em casa na unha natural, não esqueça de uma base neutra para proteger a unha, tá? De fato, o esmalte magnético, apesar de ser um esmalte normal, ele é enriquecido com microflocos metálicos que se movem graças à ação de um imã, criando essa ilusão de ótica de efeito aveludado nas unhas. Vocês lembram, né? Vocês que são mais antigas aqui no canal, lembra da febre que foi o lançamento da coleção magnética da Bruna Marquezine, né? Fez muito, mas muito sucesso. Nessa época, eu tava fazendo o curso de manicure, tá? Agora, se você conhece os acessórios de manicure, também pode criar manicures mais elaboradas com alguns detalhes de veludo, ó. Dá uma olhada aí pra vocês verem, né? Seria aí mais uma unha abstrata, com espaço negativo, enfim, tá? Franco tá colocando aí os modelinhos. Alternativamente, você pode comprar pós coloridos para unhas de efeito aveludado, que recriam a textura tridimensional desse tecido. Você pode escolher se quer usar esmalte e pó na mesma cor, ou até mesmo em contraste. Isso depende do resultado que seja alcançado. Olha, gente, que linda que tá essa unha também, né? Agora, primeiro, nós vamos falar aqui, gente, por último, né? Melhor dizendo, nós vamos falar sobre, nós vamos ver como que se aplica, né? Essas coisas aí na unha, né? Esses acessórios aí novos que estão agora aí bombando, né? Bom, o primeiro passo, aplique uma camada fina de esmalte e deixe secar bem. Segundo, depois que o esmalte estiver seco, passe a segunda de mão, mas antes que seque, mergulhe o dedo no pó colorido, né? Que é aquele pó próprio também, tá, gente? Não é qualquer pó, tá? É um pó esmalte, seria o esmalte em pó, tá? Dessa forma, irá aderir perfeitamente a unha. Alternativamente, você pode derramar o pó diretamente na unha. Lembre-se de usar um recipiente que permita não só para não sujar, mas também para recuperar o pó que não aderiu a unha. E o passo 3 é para um efeito bem luminoso e irredescente, você precisa de um esmalte super brilhante ou efeito gel, como o top coat, tá? Espere o pó aderir bem a unha e dê uma camada de esmalte em color para dar o toque final, tá bom, pessoalzinho querido? Este foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário que ajuda muito aqui a gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!